Jovem Pan.com.br Na grande decisão do Mundial, estamos no dia 17 de junho de 1962, um domingo, Santiago do Chile, estádio nacional, completamente lotado. O Brasil depois da batalha travada contra os chilenos, chegará a finalíssima da Copa do Mundo. Mais do que isso, ganhara o apoio da torcida local, encantada com os dribles de Mané, com a raça de Vavá, a postura de Zito. A Tchecoslováquia, do goleiro Shloif, de Lala, Popurá, Jelinek, Mazopusti, desclassificara a Iugoslávia, surpreendendo a muita gente, inclusive aos próprios dirigentes tchecos, que já haviam comprado passagem de volta ao seu país para o dia do jogo. Brasil e Tchecoslováquia estavam na final. Gilmar, Djalma Santos, Mauro Zózimo e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Marildo e Zagalo. Este o time brasileiro, praticamente o mesmo da estreia contra o México, só faltava a Pelé, contundido, assistia e torcia. Tínhamos a Marildo, também um grande jogador. O time brasileiro escalado na manhã do jogo, pois até a véspera não se sabia se o tribunal da FIFA absorveria Garrincha, e se a gripe que o incomodava há vários dias sumiria. O tribunal absorveu Garrincha, pelo bem da arte, mas a gripe persistiu. Depois do pontapé inicial, Garrincha esqueceu a gripe, esqueceu o susto da expulsão no jogo anterior, e concentrou-se apenas num objetivo. O título, a festa do bicampeonato. Um sonho interrompido aos 14 minutos do primeiro tempo por Mazopusti, que fez 1x0 assim para a Tchecoslováquia. Brasileiro, Amarildo, bola caindo para a Poporola, entrega na lateral direita para a SIC, tem que abrir um, entrega a Mirataneci para seu companheiro que é pro fiscal. O ponteiro direito fecha para o violo, bonita carregada, arma um tiro, cuidado de agente, e agora para seu companheiro de equipe Mazopusti, que manda para a gola de Mazopusti, para a representação da Tchecoslováquia. Agora, Tchecoslováquia, Brasil, moro! Jovempan.com.br Estávamos nas quartas de final, tarde de 10 de junho. Tínhamos pela frente, a clássica e poderosa seleção da Inglaterra. Flowers, Wilson e o badalado Bob Moore, que em 66 seria campeão mundial, como, inclusive, o capitão do English Team. Flowers, Wilson, Moore, entre outras figuras de destaque, surgiam como um sinal de grande perigo para Gilmar, Djalma Santos, Mauro Zosimo e Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagalo. A pinta-feira na saída aí, ele entrega a placa para Raim, voltou ao meio atrás, a placa para a flama, lá lá para no terreno, tem uma placa na frente, entrega pela placa na frente, para Moore, para o recorte, tenta agora o roxo, vai caminhando, foi para... Se os ingleses tinham a fama de professores, o Brasil tinha o irreverente Mané. E Mané, este inexplicável fenômeno, fez com que nós esquecêssemos Pelé, pernas tortas, acentuando o mistério de um irresistível drible, Mané Garrincha, criou Joões, ou Jones, transformando Flowers, Wilson e Bob Moore, em figuras perdidas em campo. Zagalo, dá cobrança no corner. 31 da primeira, corner Zagalo, bateu o corner. Mané Garrincha, vai lá. Gol! Gol! Garia! O Brasil dominava, mas estava diante de uma seleção muito experiente. Tanto assim, que sete minutos após o gol de abertura do placar, a Inglaterra conseguia arrancar o empate. Realmente o meio esquerdo, correu, bateu, muito bem, salta, Grimes, cabeceia, bola na quina da placa, vem para Ritz, e nada, gol da Inglaterra. Gol de Ritz para a Inglaterra. Bola explorada por Grimes, e o Nartalzou. A bala passou, a bala passou, voltou, na carregada o piloto de ataque, Ritz, mandou para o barbante brasileiro. Mas um gol contra, já não incomodava mais. O futebol brasileiro estava consciente do papel que representava na Copa do Chile. No segundo tempo, logo aos oito minutos, a maior prova desta força, desta raça, dessa determinação em busca do título. Gol do Brasil, gol de Vavá, o peito de aço, abrindo o caminho para mais uma vitória sensacional. Assim ó. Entra na posição de cobrança, Garricha também, atira Garricha direto à bola, a garganta lá, a garganta, o arroba, o barbante brasileiro. Vavá desempata paredeca, para o carinho do Brasil. Vavá, dois a um. Foi o primeiro gol de Vavá na Copa de 62. Um gol de extrema importância, mimando a resistência dos poderosos ingleses. O resto, ora, o resto ficou por conta do toque mágico do seu Mané. O fabuloso Mané Garrincha, que aos 14 minutos do segundo tempo, fazia 3 a 1 e definia o jogo. Vai se adiantando o Arminfield, suspendeu, o Marão desce para Mauro, Mauro com a fria, está fora de Gui, Gui domina, adianta-se bem, carreta melhor, Dá um esticão de dia agora para Marildo, Marildo para Mané Garrincha, vai o Brasil a saque, Mané Garrincha, a preparação. Gol do Brasil, gol de Mané Garrincha, perdi o Brasil.